O choro é de dor e revolta. Vanilda acabou de perder o irmão, morto num acidente de trânsito no último final de semana. Valdenor Pereira dos Santos tinha 65 anos e era pai de cinco filhos. Estava feliz, havia acabado de se aposentar. É uma pessoa que não bebia direto do trabalho para casa. Nas folgas dele, ele ia para essa pescaria. Eu fui com ele também algumas vezes. E sempre que ele chegava da pescaria, ele apostava os peixes no grupo da família. Seu Valdenor amava pescar. E foi justamente voltando de um dia de pescaria que tudo aconteceu. Ele seguia de carro pela GO 070, entre Itapirapuã e Matrinchã, no interior do estado. Quando um veículo fazia uma ultrapassagem, os dois carros bateram de frente. Segundo a polícia, o motorista que provocou o acidente estava com sinais de embriaguez. As fotos tiradas logo depois do acidente mostram várias latas de cerveja que estavam no veículo que bateu no carro do seu Valdenor. No boletim de ocorrência, o policial que esteve no local disse que, quando chegou, o motorista estava de pé do lado de fora do veículo, apresentando visível estado de embriaguez, exaurindo um forte odor de bebida alcoólica, falas embaraçadas e onde falava palavras desconexas. Vander Luce quer justiça pela morte do irmão. O acidente, a batida foi muito forte, muito, muito, muito. Então, assim, ele estava em uma velocidade muito alta, porque a pancada, meu irmão, veio a óbito na hora, na hora, na hora mesmo. E as latinhas de cerveja, a porta no beirado do carro, tem as fotos, a gente tem, tem um boletim de ocorrência, ele estava falando coisa com coisa, visivelmente embriagado. Seu Valdenor estava com um casal de amigos no carro. Ele morreu na hora, e as outras duas pessoas foram socorridas e levadas para o UGOL, em Goiânia. Miguel Jubi morreu no dia seguinte. A mulher segue internada. Foram duas vidas que ele seifou. E a esposa do segundo, né, a segunda vítima, está hospitalizada ainda, com pernas e braços quebradas, quebrados. Então, está assim, está muito difícil para nós. O motorista que provocou o acidente também ficou ferido. Ele foi levado para o Hospital Municipal de Itapirapuã. Por conta dos remédios que precisou tomar, o médico que fez o atendimento, disse que não era possível constatar se o condutor estava ou não embriagado. A gente quer justiça, né, porque, às vezes, quantas pessoas ficam impunindo, né, faz isso aí, enche a cara, pega um volante, e aí sai destruindo as famílias, né. Então, gente, daqui é justiça.